O som é só olhar pra ver o som O som é o som Minha terra tem o céu azul O céu azul é só olhar pra ver O som é o som É só olhar pra ver o som A minha terra tem o céu azul É só olhar pra ver O som é o som É só olhar pra ver o som A minha terra tem o céu azul